Vou transitando na tua cidade Vou transitando na humanidade Venha, venha, venha Eu vou cantar uma música minha que eu fiz em parceria A letra é do poeta, que todo mundo vai conhecer do Cacá Mendes, que é do Conversadores, os conversadores. A música chama Livro de Viagem Livro de Viagem Vendo a música 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 Se você não é capaz É quando eu nos avaborar Quando eu me enganar Pela minha vocalidade Entre o sol e o sol Entre o sol e o sol Quando você assista as opadas Se isso só me para Na minha vocalidade Pra minha vocalidade Amém.